Eu penso que a grande diferença entre alguém criativo e alguém inovador é a diferença entre você ter boas ideias, ideias diferentes e ser capaz de transformá-las em realidade. O Gustavo é exatamente um exemplo de uma mente inovadora, de uma pessoa extremamente inovadora, uma pessoa que nunca teve medo de ir além da fronteira, de se abrir para o desconhecido e correr atrás dos seus sonhos, empreender, transformá-los em realidade, errar, acertar, mas não desistir e aterrissar tudo isso no chão da realidade. Eu acho que essa é a grande diferença, que é um exemplo e uma inspiração para tantas pessoas nesse mundo de negócios do século XXI, não só das startups, mas para o mundo de negócios hoje, que vive, respira o ar da inovação. Então, o Gustavo é um querido amigo, uma pessoa que nunca mudou a sua humildade, a sua capacidade de estar com o outro de uma maneira gostosa. Parte lá do conselho do Instituto, uma pessoa que está ligada em transformar o mundo através da inovação, através de novas ideias e através do empreendedorismo, a capacidade de transformar tudo isso em serviços, produtos que facilitam e melhoram a vida das pessoas. É um exemplo, sim, a inspirar a todos nós.